Segundo o nosso presidente querido Carlos Augusto Montenegro, para Botafogo S.A. existe aí, chegou até a proposta da Argentina para investir na Botafogo S.A. Galera, já se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo, que é muito importante para você estar me ajudando. Se inscreve aí, vamos bater os 3 mil inscritos aí. Conto com a ajuda de vocês todos. Bom, essa empresa de petróleo, ela recebe em dólar. De repente entra o Brasil que fica barato, que investe em dólar para pagar no real, fica barato. E com isso pode ser um, digamos que um manizeio aí para a Botafogo S.A., para investidores querem investir na Botafogo S.A. O torcedor espera, né, falando de minha parte, da parte da torcida aí do Botafogo, a gente espera que a Botafogo S.A. saia logo. E que tenham investidores, digamos que potências, que a gente pretende isso, né, Botafogo pretende isso no futuro. A gente tem investidores que possam investir o dinheiro logo, que o Botafogo poder botar, digamos que ordem na casa, como diz minha mãe. Então é importante, acho que o Botafogo está no caminho, a gente espera que isso aconteça o quanto antes. O torcedor está otimista, eu sigo otimista também na Botafogo S.A. Mas sempre o Montenegro está trazendo informações que vê um investidor ou outro procurar o Botafogo. Isso é importante, sim. Depois que valsou o áudio dele, em 40 dias aí, possivelmente, a S.A. iria sair. A gente espera, né, cara? A gente espera. A gente sabe que é meio complicado, tem burocracias aí, algumas coisas burocráticas. Mas a gente espera que a Botafogo S.A. saia logo e que investidores aí, as pessoas comecem a trabalhar aí, que sejam profissionais.